MÚSICA 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 Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mas noite além Não haverá Nenhum clamor Virei Virei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Seu corpo Sem fim As nações Andarão em sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade A cidade É de ouro Puro De jaspe ao seu muro Além do rio azul Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais 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 Não haverá Mas noite além Não haverá Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim Seu corpo Uh 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 Uh